Se esse aqui não é o melhor gelado da vida, não tem outro, não tem outro Quase parece que eu tô vendo a gente sozinha pelo vlog, mas ele é minha companhia A pizza que a gente comeu era bem ok, então não vou dizer, recomendo vocês irem lá Leve filhinha pra comer no Cédric Role Bom dia, Paris! Nosso último dia hoje e temos algumas coisas que queremos fazer A primeira de todas é comer no Cédric Role se ainda tiver croissant lá e outras coisinhas Não sei se o Lucas vai querer provar, mas estamos indo pra lá E vamos fazer outras coisas como o Panteão, algumas praças que eu acho bonita, que eu quero tirar foto E o Lucas quer em algumas lojas de perfume, então vou postar um pouco de perfume pra vocês hoje e mais ou mais Então vamos acompanhando o nosso dia, eu tô olhando pra frente pra não bater em nada No caso de agora eu tenho lixo E é isso Eu falei ontem que Paris não ficava azul Olha aqui, no nosso último dia Paris está azulzinho com sol incrível Mais Parisiense que isso não dá pra ficar Esses prédios são muito, muito, muito lindos Eu acho que a parte mais bonita de Paris são esses prédios Esse lugar é o lugar pra vocês comprarem perfume com preço de duty free, ou seja, mais barato Aqui em Paris, então a gente vai lá dentro O Lucas já tá aqui dentro porque ele quer ver perfume pra um dos amigos dele que pediram Olha, tem até maquiagem, menino Comprei, comprei perfume sim, agora eu vou ter um cheiro só meu que eu não tinha antes E agora a gente vai de verdade pra o Cédric Croulé, a gente parou primeiro nessa loja Achei incrível, inclusive Eles têm atendimento em português, então se você não fala inglês, francês, nada desse espanhol Eles lá falam espanhol e português e francês também Então fala tudo Se você quiser, eles estão falando pra ajudar Achei incrível Leve filinha pra comer no Cédric Croulé Gente do céu Enorme Isso é lá dentro, mas eu acho que já não tem mais croissant, então não ficaremos na fila Então foi dessa vez que rolou o Cédric Croulé Porque em um já tinha acabado os croissants salgados E no outro, que eles são basicamente um do lado do outro Tava uma fila ainda maior E só tinha coisas doces E a gente não queria, a gente queria croissant salgado Que é um croissant que eu tinha visto na internet Que ele faz, que é gigante, é lindo Não foi dessa vez Tem outro lugar aqui, Maru Então tem uma fila gigante É isso, a gente vai tentar achar outro lugar Pra comer um croissant E a gente tá indo agora no Jardim do Palácio Real Que eles dizem que é bem bonito Não sei se tá nessa época, né? Porque como tá começando a primavera ainda Não tenho certeza Mas eu vou mostrar pra vocês, mesmo assim É bem pertinho do Cédric Croulé São nove minutos andando até lá O dia tá bem bonito hoje Vai ficar andando E nem tá tão quente Eu já tirei meu casaco Tô andando segurando ele Meu Deus As árvores As arvereses Todas peladinhas Menos algumas ali na frente Que tão com algumas flores Essa parte do jardim Do Palácio É bem bonita Negocinhos aqui, ó Que dá pra tirar uma foto legal Eu não sei exatamente o que é esses negocinhos Vou até me informar Mas eu achei muito legal isso aqui Esse moço aqui tá tendo foto sozinho Todo esse espaço aqui, ó Dá pra sentar Fica de boa Se recebe um sol Muito pareciense Nada, o moço cantando Umas fotos e vídeos Lá no jardim do palácio Lá no jardim do palácio E agora a gente tá indo no Louvre Porque eu quero tirar Uma fotinho Com a câmera descartável Com a câmera analógica E é isso Hoje tá tanto sol Tanto sol Que eu não estou precisando Nem no meu casaco Sobre isso Mas meu cabelo tá muito esquisito Olha isso Porque eu fico tão bonito Olha Nasci pra viver na Europa É sobre isso Porque tá sol Mas não tá quente, entendeu? Porque o problema do Brasil É que é sol e quente Aí você não fica bonita Nessa iluminação Porque você tá sempre suando Sempre, sempre O outro lá atrás Sempre Seu meu guarda-costas Enquanto eu ando Já coloquei na cabeça de vocês Vim pro Louvre É impossível Pegar isso aqui Vazio Se você não vier 100% cedo É sempre lotado Mas isso Não quer dizer Que você não consiga Tirar uma foto Só ter paciência Que Como diz um ditado Que eu vi Não é nem ditado Um negócio que eu vi na internet Que é As multidões Vêm e vão Então é só você ter paciência Porque você vai conseguir Sua foto Entendeu? Então é isso Paciência Quando vinha pro Louvre Take your time Mas que é lindo A gente parou aqui No Pizza Grill Greg Prunchela Xandria Porque o nome de em cima Tem Pizza Grill Greg Não achou Nem esse lugar No Google Mas A pizza da menina Que ela tava comendo Tudo do lado Tava bem bonita Eu fiz é por isso Vou sentar Tô com muita fome A gente não comeu nada A gente ia no Cedric Gorolet Desistiu Muita fila E a gente foi seguindo Andando Andando Esqueceu de comer E agora eu tô com muita fome Então paramos aqui E é isso Tô ansiosa Chegou a pizza Tá bem bonita Eu vou comer galera Tchauzinho Esfriou um pouquinho Então coloquei de volta Meu casaco A pizza que a gente comeu Era bem ok Então não vou dizer Recomendo vocês irem lá Porque assim Bem passável A gente comeu Porque a gente tava morrendo de fome E a gente não queria procurar mais lugares Só pra gente comer Mas agora Lucas foi lá na The North Face Pra pegar o Tax Free Do que ele comprou Tudo certo E agora a gente tá indo no La Romana Que é uma gelateria Assim Tá frio Tá frio Mas a gente vai comer Porque La Romana É um dos melhores gelatos Que eu já comi na Itália E eu descobri Quando a gente tava lá Em Chiamunique E tem aqui também Então a gente tá indo lá É sobre isso E Depois a gente vai dar uma explorada ali Pra aquela parte Perto do La Romana E é isso Depois É pegar nossas malas E nos preparar Pra voltar pro Brasil E ir pro aeroporto Pra chegar com calma Pra não ter Nenhum perrengue Sobre isso Então Vou mostrando um pouquinho O que a gente vê pelo caminho pra vocês No caminho a gente consegue ver Esse castelo Que até agora eu não sei De quem é Mas que é um castelo E fica Notre Dame A gente não vai Passar na frente dela Eu acho Mas ela fica ali Ela ainda tá construindo Chegamos na gelataria La Romana Eu espero muito que seja Igual Ou muito parecido com a de Roma Ai Tô salivando Tô usando o QR Code do Amblin Amblin Alguma coisa assim É um aplicativo Esse aqui é o preço dos gelatos A gente vai pegar um grande Tô só fazendo aqui Eu sempre pedi Porque é a minha mala É uma calma É uma calma pequenininha Ali em cima Tá os sabores Que a gente ainda pode escolher Eu não lembro qual foi que eu pedi Era creme Della Nona Biscotto Della Nona Ali Já achei O Biscotto Della Nona Tá aqui E aí lindo Tão bom Tão bom Quanto você lembrava Não lembro Eu já gostei Ela tá fazendo o meu ali atrás Lindo Ai meu Deus Gente Se esse aqui não é o melhor gelato Da vida Não tem Não tem outro Não tem outro Muito bom A gente entrou aqui no Framplex Pra gente encontrar Esses biscoitinhos de Nutella Pra minha família Porque todo mundo é apaixonado E aí aqui tá R$4,85 O último lugar que a gente foi Tava R$5,00 e pouco Então aqui tá mais barato Aí cá estou eu Levando A compra da viagem Foi basicamente Nutella Biscoito, Nutella E um perfume pra mim Além dos meus imãs Obviamente Agora eu vou pagar Esse Framplex Ele é bem grande Ele tem várias coisas Diferentes E parecem que são gostosas Não sei explicar Vale a pena eu vir Fazer uma visita Quando vocês estiverem na França Eles tem até esses negocinhos São feitos na hora Parece que tá gostoso Esse aqui Não vou mentir Acho que essa é a rua Mais bonitinha de Paris Sério Que rua linda E de boas Porque só passa bicicleta Ai Amei Basicamente é hora de dar chá O que é pra Paris A gente tá indo de volta Pra pegar o metrô Pra ir pro hotel Pegando essas coisas Pra finalmente ir pro aeroporto Nosso voo é só oito e pouca Mas como demora pra chegar lá A gente não quer pagar Assim um perrengue Estamos indo agora Muitas artes diferentes Que legal, véi Muita antiguidade, olha Daqui dá pra ver Notre Dame No primeiro dia que a gente veio Tava chovendo Quase... Né? Assim, dava pra ver ela Obviamente Mas tava tão bonita Quanto tá hoje Pena que essa gente Tá de longe Mas muito, muito linda Ai, que coisa mais fofa Eu vi muitas fotos Dessas feirinhas aqui Mas eu pessoalmente É tão legal Muitas artes Galerinha sentada Numa beira do Rio Sena Por conta do sol Aproveitando, né? Se tem uma coisa que tem em Paris É gente bem vestida É, parece um desfile Cada momento Você olha Um povo muito bem vestido Muito estiloso Não se senti Pertencente Mas muito, muito, muito bonito De um jeito de galera Muito bem vestida mesmo Assim Tem umas galera meio doida Tem umas galera Que se veste meio Mais a maioria Fiquei chocada com isso Realmente O Lucas quase não aparece nos vlogs Mas é porque ele não quer mesmo Tá, galera? Eu quase... Parece que eu tô vendo a gente sozinha Pelo vlog, mas... Ele é minha companhia Uma das coisas que Paris Me surpreendeu Foi Muita gente fumando Eu sabia que muita gente fumando Muita gente fumando Tanto cigarro normal Como vape Tem uns veinho Fumando vape Os veinho tecnológico Pois é, hein? Pois é, menina Meu Deus O homem que acabou de passar por mim Mais estiloso que ele Não pode O terno dele Combinado com cachorro A segunda coisa que me impressionou muito É que Paris É muito pichada Não é grafite bonito É pichação mesmo Pichação em todo ponto É lugar Ponto turístico Tem ciência Ponto turístico Muito, muito, muito pichada Apesar da pichação A cidade em si É muito linda A arquitetura é bem Específica de Paris Então assim Não tem como não achar lindo As edificações A arquitetura Por exemplo, ó Essa rua que a gente está andando Com o lixo grafitado E Com os prédios belíssimos Uma arquitetura mais parisiense possível A outra coisa que a gente percebe Eu sou de Paris É uma cidade muito lotada O tempo todo A todo momento Não tem um dia Que Paris não esteja lotada Então assim Eu entendo que os franceses Já testam Turista Mas Ao mesmo tempo É tipo Se você detesta turista Mas você ama Paris Você vai ter que saber conviver Não tem como Você amar Paris E Não saber lidar com turista Porque é turista Todo momento Todo lugar Deixar uma noção Do que eu estou falando O tanto De gente que tem aqui Provavelmente Todas as pessoas São turistas Salve Paris Foi bom Viagem corrida Assim A gente não conseguiu Aproveitar 100% Do que a gente queria fazer Em Paris Mas Foi a viagem que a gente teve Foi uma viagem Muito, muito, muito Incrível Espero que a gente tenha gostado Eu vou continuar Fazendo o resto do vlog Porque eu quero lembrar De como foi Essa volta pra casa Tudo mais Mas É isso pela viagem Acabou Paris aqui Acabou a viagem Tristíssima Dizendo aqui a Lucas Que da próxima vez que a gente voltar Tem que ser com mais calma Porque Paris é uma cidade grande Que não dá pra fazer Pelo menos eu acho Que não dá pra fazer tudo Porque assim Chega uma hora que dói Então assim Tem que usar muito o metrô E a gente sempre estava lotado De coisa Então ficava muito cansativo E como a gente teve poucos dias A gente teve que fazer muitas atrações Muitos pontos turísticos Em um dia só E isso pra gente Fica muito cansativo É diferente de como Foi a outra nossa viagem Pra Europa Que foi pra Roma E outras cidades Que foi muito mais tranquila A gente fazia um Dois pontos turísticos por dia Ficava bastante tempo sentado Admirando Olhando os lugares Então assim Eu gosto mais desses de viagem Mais calma Mais de boas Mais tranquila Sem tanta correria E essa de Paris Não deu pra ser tanto assim Uma atualização desse momento Eu estou aqui conversando com vocês E o Lucas está ali Eu comprando nosso ticket Chegamos de um aeroporto E uma dica importantíssima Que eu tento dar pra vocês É Chequem Uber Boat Qualquer aplicativo De transporte De carro Pra ver quando está dando Do centro de Paris Até aqui Porque A gente Veio de metrô E estava dando 14,50 euros Cada pessoa Ou seja 30 euros E o Uber Estava dando 31 euros E chegava muito mais rápido Então Tudo bom Vale a pena checar Pra ver se está valendo a pena A gente Só somos dois Então se você estiver Com mais pessoas Talvez valha mais a pena Ainda Você vim de Uber Do que de trem Então assim Chequem isso Por favor Porque A gente ficou chateadíssimo Que a gente não veio de Uber Ó Esse aqui é o negocinho Do taxis free Que você tem que pedir na loja Se você for É Solicitar né Na hora que você vier Para o aeroporto A gente vai ter 20 euros De volta Como vocês estão vendo aqui Espero que chegue a faculdade Mas é basicamente Só um papelzinho Aqui atrás dela Colocou a notinha E aí Ela vai entregar Assim basicamente O Lucas está aqui Fazendo seu tax free Para devolver um pedacinho Do dinheiro dele Nessa parte do aeroporto Tem uma parte chamada De área de relaxamento Dá para jogar PS5 E tem esses lugares Para você ficar bem de boas E eu vou vim para aqui Chegamos em Portugal E o voo foi péssimo Pelo menos para mim Porque o piloto Ele não sabia nem subir Nem descer E para mim São as piores partes Meu ouvido Estourou várias vezes Estou meio que Sem escutar Desse ouvido aqui Apenas péssimo Mas já acabou E a gente Vai pegar nosso bolo Para Recife Mas antes de A gente conseguiu Comprar Bastante de Belém A gente comprou logo 6 E vamos dividir aqui Nosso embarque Começa só daqui 15 minutos Então vou mostrar Para vocês como vem Ele é muito bonitinho Pesado Olha ele vem Nesse pacotinho aqui Muito pequitito Muito moibalito Agora vai Olha como ele vem dentro Encaixadinho Vamos comer E aí Está gostoso? Ele está bem Pretinho Não sei se dá para ver Mas ele está bem pretinho Aí a gente ficou Será que está bom? Pretinho Que eu digo É queimado Mas vou comer Foca Foca meninas Muito gostosinho Olha essa cremosidade Muito, muito E essa E a massa Está bem folheada Muito bom Eu esqueci de falar É que A imigração Para entrar No caso Em direção para o Brasil Daqui de Portugal Para Recife Estava vazia Nosso voo É agora de 11h40 A gente passou Mais ou menos Uns 10h20 Lá Vazia, vazia A gente só Passou Pela filinha Que não tem ninguém Entrou A mulher Carimbou nosso passaporte E a gente já saiu E a fila de entrada Também estava Meio vazia Comparado com Quando a gente chegou Então talvez Um voo Que o horário De chegada Seja esse As filas estão Pequenas Ou nem existem Achei bem interessante Porque eu fiquei chocada Que não tem fila Música Legenda por Sônia Ruberti